Boa tarde, meu amigo do YouTube, tá vendo? Falei assim. Falei assim. Foi fazer um tributo, né? Um homenagem, um tributo que diz ao sol todo do Zezinho, né? Maestro, que foi, né? Foi maestro, gravador aradioca, gravador a Deusa Moura, né? Tá inspirando? Que Deusa tenha um grande sacudeiro que eu acho que foi para divulgar, não tenho lembrado. Foi, né? Foi maestro, grande Zezinho. Vou tocar um... O que eu li também é do Verdão Leal, né? Verdão Leal, do disco Verdão Leal. Fazer um homenagem. Vamos homenagear. Esse grande mestre da música, de evangelho, de móspede, né? De Deusa, na eternidade, pra meus peixes, a família. Grande abraço do Sanfonéio Luritado. Meu tributo ao soldoso Zezinho do Acordeão. Esse é um tributo ao soldoso Zezinho do Acordeão, em memória. that era. Certo. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau